Olá, sejam todos muito bem-vindos essa sexta-feira, vamos falar um pouquinho agora de mapeamento de processos. Para quem já me conhece, está acostumado a me ver com o Igor aqui do meu lado, hoje o Igor não está comigo, nós estivemos juntos na semana passada, nós falamos um pouco de conscientização de direção, de envolvimento da autodireção e daí essa semana eu estou aqui, na semana que vem o Igor volta também para falar sobre consultoria, sobre métodos de consultoria, então a gente se dividiu um pouquinho para que possamos estar mais vezes aqui com vocês. Hoje o tema é um tema que eu particularmente adoro, assim, eu sou apaixonada por mapeamento de processos e a gente vai falar um pouco sobre os percalços e as dificuldades ao mapear processos, dificuldades conceituais, dificuldades práticas e práticas e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Para a gente começar aqui, já tem bastante gente aqui com a gente na sala, vão lá no chat, colocam se vocês estão me ouvindo bem, se vocês estão me vendo bem, se está tudo certo para vocês, como que está aí para vocês? Tudo certo? Ótimo! Muito bem, pessoal, dando o recado aqui para a gente. Vamos lá, também para a gente começar, até o pessoal também entrar na sala, aqui está aumentando a quantidade de pessoas aqui, eu quero saber o seguinte, quem de vocês já é certificado e qual norma é certificado? Coloquem ali no chat também, para a gente ter um papo bem direcionado para quem está aqui conosco. Coloquem, já sou certificado? Estou implementando determinada norma, estou em processo de implementação da ISO 9001, da 14, da 45, PBQPH, Certificado na ISO 9001, certificado na ISO 14, ATF, SGI, INMETRO, PBQPH, 9, 14, 18, falta migrar para 45, hein, Natália? Processo de implementação do SGQ, ótimo! A responsabilidade aumenta, tem muita gente certificada, muita gente que já com o sistema andando, a responsabilidade aumenta. Mas vamos lá, a gente tem meia hora, a gente tem pouco tempo, e é importante a gente ter esse alinhamento. Quando a gente fez ali a divulgação do webinar de hoje, a gente indicou que esse webinar, ele seria também o lançamento de um curso, curso, que nós estamos desenvolvendo com muito carinho, que é um curso de mapeamento de processos. E, o que que acontece? Da onde surgiu essa ideia de fazer o curso? Da onde surgiu essa ideia de falar de mapeamento de processos? Por que que a gente está falando de mapeamento de processos? Deixa eu compartilhar a apresentação aqui com vocês, porque, eu não sei qual que é a sensação de vocês, mas aqui, a minha sensação é que a gente fala de mapeamento de processos, e a gente sempre volta nesse assunto, parece que a gente nunca esbota, né? Então, assim, qual que é o problema, de fato, com o mapeamento de processos, né? E por que que toda vez que a gente fala de mapeamento de processos, dá aquela pulminha, dá aquela sensação de que não tem alguma, que alguma coisa não está legal, que alguma coisa não está conectada, que alguma coisa não funciona bem na empresa. Então, vamos conversar, vamos voltar lá no chat e coloquem pra mim. Quem de vocês, que já tem muita empresa certificada aqui, a maior parte, na verdade, já são empresas certificadas, vamos voltar lá, eu quero que vocês me falem quem está confortável com o mapeamento de processos, assim? O que que vocês acham que é o problema do mapeamento de processos de vocês? O que que vocês acham que esse assunto, ele fica ali na mente de vocês? Qual que é o problema aqui? Vamos lá. Ou tá tudo certo, fala, não, eu só quero saber mais, o mapeamento de processos da minha empresa funciona super bem. Ó, o Ricardo já colocou uma coisa aqui, ó, conceito diferente da prática. O maior problema aqui é o engajamento das pessoas e algumas padronizações. Meu mapeamento não é bom, sempre nas auditorias sou questionada sobre melhorar a nossa forma de descrever ele. Ótimo. O que mais, gente? Quero me aprofundar, pois estamos iniciando esse mapeamento, disciplina com a teoria, mapeamento superficial. Ótimas conclusões. Gente, e é exatamente esse o ponto, né? A gente tá, hoje aqui na Tempo, a gente tem mais ou menos 400 empresas que estão em processo de implementação simultaneamente. Além disso, a gente tem mais de 1.200 empresas já certificadas, que a gente mantém em contato com grande parte dessas empresas. E o que a gente vê, exatamente, é que muitas vezes o mapeamento, ele é feito para atender o requisito normativo, né? Então, deixando o técnico aí de lado, mas a gente precisa fazer uma, botar um pouco no tempo, né? Então, quando a gente tinha esse 9.001 lá na versão 2008, a gente tinha o requisito 7, que falava de produção e prestação de serviço. E ali a gente começou, a gente começava a falar um pouco de mapeamento de processos ali. Um dos princípios da qualidade já era abordagem de processos, mas isso veio como requisito normativo na versão 2015, junto com a NETSSL. Então, as outras normas também precisam fazer essa adequação de processo. E o que a gente vê na prática é que as empresas estão fazendo para atender o requisito normativo e não como forma de alinhamento. E aqui tem mais, ó. Nosso maior problema é riscos e oportunidades no mapeamento de processos. Nossa empresa está precisando de envolvimento de todos. Preciso saber mais sobre a teoria BPM. Dificuldades em definir monitoramento ou medir o mapeamento. E é exatamente isso. Então, gente, qual que é o problema? O problema é exatamente isso que vocês falaram. O problema é falta de alinhamento da teoria com a prática. Muitas vezes é falta de alinhamento com a teoria mesmo. Então, a gente vê processos sendo desenvolvidos sem nenhum alinhamento com a teoria. Mapeamentos superficiais. E o que a gente entende aqui, eu vou até passar aqui. O que a gente vê, na verdade, é que tudo começa do começo. Tudo começa quando a gente olha para a empresa. Tem um blog, que é o Conta Azul, que eles listaram agora no final do ano, os 10 motivos pelos quais as empresas fecham as portas. Quando a gente olha esses motivos, então, assim, ó. Solução em desacordo com o mercado. Aplicação dos recursos financeiros. Montagem da equipe. Competitividade. Retorno dos consumidores. Modelo de negócio. Marketing. Falta de paixão. Financiamento. E perda de foco. Isso daqui, gente, é uma demonstração clara de empresas que são desorganizadas. Então, eu não tenho uma organização clara na minha empresa. E eu acabo tendo uma série de problemas que me levam a, né, a empresa fechar as portas. A falência da empresa. Então, basicamente, falta de organização. A gente participou de muitos eventos no mercado, né? Então, vira e mexe, a gente está em um evento, a gente está em outro. E a gente vê muitos eventos que são inspiradores, motivadores, né? Então, você vai, você ouve um monte de coisa. Então, agora está indo na moda falar dos rets, né? Dos rets. Então, você... A gente ouve um monte de coisa inspiradora. A gente sai de lá dos eventos ou de alguma palestra que a gente vê. Ou mesmo do suédo, né? Que a gente faz aqui. A gente vê um monte de coisa legal. E daí a gente fala, tá bom, mas e aí? A gente volta para a nossa mesa de trabalho e fala, e aí? Como que eu vou, de fato, implementar isso na minha empresa? Se minha empresa tem algum desses problemas aqui? Quantas empresas a gente tem que tem problema, por exemplo, com aplicação de recursos financeiros? Gasta mais do que deve? Ou então não sabe o que gasta efetivamente? Como que gasta? Não tem alocação de recursos bem feitas? Então, a gente vê, na verdade, que as empresas ainda precisam voltar um pouquinho para o básico mesmo. De olhar para elas, de entender o que, de fato, é uma empresa organizada. Será que, de fato, independente de processo, independente... Será que a minha empresa, de fato, é organizada? Então, assim, não tem como a gente falar de processo sem a gente voltar para essa análise, voltar para esse ponto. Eu gosto aqui de uma definição, se a gente for um dicionário e a gente colocar o signo em cada palavra organizar. O que a gente vai ter aqui, olha? Dar determinada ordem a, dispor de forma ordenada, arrumar, ordenar, conformar-se, estruturar-se, planejar a realização de algo, prover do necessário, formar, criar algo, reunindo elementos ou indivíduos, constituir-se em um grupo ou em um organismo e coordenar-se com uma metódica, o próprio tempo, as atividades. Alguém vê semelhança com alguma definição aqui do que a gente fala de organizar? O que que remete a vocês, quando a gente olha para o dicionário nessa definição de organizar? Remete a alguma coisa? Ser um robô, o Ricardo falou. O que mais? O que que remete, quando a gente olha o significado de organização ali? Estruturar-se. Mapeamento preciso e estruturado. Exatamente. Então, gente, o que que é importante, o que que eu quero que a gente converse um pouco hoje? Que não adianta a gente falar de mapeamento de processos, não adianta a gente falar de uma série de itens, se a gente não olhar para a empresa e organizar a minha empresa, né? Então, quando a gente olha ali a definição de processos e a definição de organização, eles são super parecidos. Por quê? Porque mapear processos é organizar a empresa, é entender de fato como a empresa opera. Mapear processos é um processo amplo de negócio que vai fazer com que eu entenda de fato o que que está acontecendo. que eu disponha de determinada ordem, dispor de forma ordenada, é exatamente esse processo. O processo não tem ali a entrada, a saída de uma, a entrada de outro, né? Então, dá determinada ordem. Então, basicamente, a gente olha o mapeamento de processos como sendo um negócio muito longe da empresa, quando, na verdade, a gente vai mapear processos quando a gente organiza a empresa. Existem técnicas para isso? Sim, existem técnicas para isso. Mas, de uma forma genérica, se eu olhar para a minha empresa e se eu trabalhar de uma forma estruturada, eu tenho um mapeamento de processos, mesmo que seja de uma forma mais natural, mais empírica ali? Eu tenho, eu posso ter processos mapeados sem ter processos documentados, né? Então, às vezes a gente se perde na documentação do processo, mas a gente tem tudo mapeado. Por quê? Porque a gente tem uma empresa organizada. Então, quando a gente volta lá naquele slide, qual que é o problema? Por que a gente volta nisso? A gente volta nisso o tempo todo porque falta organização na nossa empresa. E quando a gente fala de organização, falta a gente entender a empresa como uma estrutura viva. Faz sentido isso para vocês? Vocês conseguem fazer? Então, quem falou ali para a gente que falta o alinhamento na prática, vocês conseguem enxergar isso na empresa de vocês? A falta de organização, não de organização física ali, né? De 5S, mas a forma de organização, de operação da empresa. Vocês conseguem enxergar essa relação ou não? É uma coisa distante para vocês. Ó, o Pedro colocou ali, ó. Organizar é saber o que temos para administrar, exatamente. Falta de organização mental. É isso mesmo, o que de fato eu estou fazendo, né? Então, a gente não tem como falar de macramente de processos sem falar de organização de empresa. E por isso que a gente tem aqui... Ah, é uma coisa importante aqui, ó. Uma empresa desorganizada, eu adoro essa frase, uma empresa desorganizada não sabe o que ganha e muito menos sabe o que perde, né? Porque é tanta coisa que sai ali, que a gente fala que tem... Que o balde, ele está furado, né? Então, o balde, teoricamente, a gente vê ali o topo do balde, mas a gente tem que ficar enchendo o tempo todo, porque tem algum furinho e a areia está saindo pelo furinho. Então, a gente não sabe o que a gente ganha e muito menos o que a gente perde. E, às vezes, o que a gente perde é... A gente não consegue nem... É muito pior o que a gente perde, até, do que o que a gente ganha. Então, é muito sério isso. E daí, quando a gente fala de macramente de processos, a gente tem aqui essas dúvidas que são as dúvidas mais comuns, que podem ser as dúvidas que vocês têm. Então, assim, o que é um processo? E de onde vem esse conceito? Quando a gente falou ali de empresas organizadas, e a gente fala de quem... As empresas que têm processos estruturados, ou empresas que são organizadas, por que que vem isso? O processo, ele é uma teoria da administração. Então, ele é uma ciência, ele é uma matéria de um curso superior, como administração de empresas. Então, a gente tem ali uma matéria que se chama administração da produção. E daí, quando a gente fala de processo, a gente vai remeter, teoricamente, conceitualmente, a gente remete processo, a gente está falando de administração da produção. Então, não tem como a gente falar de matéria de processos, não tem como a gente estruturar o processo da empresa sem entender a teoria de administração de produção. E aqui começam os alinhamentos, né? Então, quando a gente olha para os nossos clientes, quando a gente olha para as empresas que a gente atende, o que a gente vê? A gente vê ali o documento sendo preenchido, mas esse documento sem alinhado com a teoria de fato. Como que a empresa opera? Qual que é a forma de operação da empresa? Então, a gente precisa entender, a gente precisa dar esse passo e entender como que eu administro a produção da minha empresa. E produção de uma forma ampla, tá, gente? Como que é feita essa administração da produção? Eu não tenho como falar de matamento de processos sem entender a administração da produção da minha empresa. Entendendo a forma de operação da minha empresa, eu vou mapear processos para entender o que, de fato, eu faço. Então, eu já sei o que, de fato, como eu faço, na verdade. Então, o que eu faço vai estar dentro da administração da produção. Como eu faço vai estar dentro da importância de mapear processos. E daí, tem algumas diferenças. Então, eu tenho aqui a diferença entre mapeamento e modelagem de processos. O mapeamento é como eu opero hoje. A modelagem é como eu quero operar. E daí, eu tenho um gap entre mapeamento de processos e um gap entre modelagem. Então, eu mesco um pouco dos dois. Então, quando eu estou fazendo mapeamento de processos, não sei se isso já aconteceu com vocês, eu estou fazendo mapeamento e eu já coloco ali coisas que eu gostaria de fazer no mapeamento atual. Só que eu não fiz a transição. Não tive um ponto de controle para sair do mapeamento e ir para a modelagem de processos. Então, fica aquele negócio que realmente não representa a realidade. Então, o que eu faço ali? Como eu vou mapear esse processo? E como eu vou modelar esse processo? Em quais etapas da empresa eu passo cada uma das duas coisas? E daí, o último ponto ali, que são as dúvidas mais comuns quando a gente fala de mapeamento de processos, é quais são as ferramentas que eu tenho que utilizar? Quem acompanha a gente aqui na Tempon sabe que a gente utiliza muito a tartaruga, que a gente até deu uma turbinada na tartaruga, e a gente chama aqui de tartaruga turbinada, que a gente adora essa metodologia, metodologia que a gente indica para os nossos clientes, mas é a melhor metodologia para todo mundo? Não, não é. A gente tem outras metodologias que são muito eficientes. Por exemplo, a gente tem o Cipoque, que é uma metodologia super legal. A gente tem a tartaruga, que é super legal. A gente tem o BPM, que alguém falou BPMN, né? Que seria a anotação. A gente consegue utilizar o 5W2H para isso também. Então, qual que é a melhor metodologia para mapear processos? Será que não tem melhor ou pior? Qual que é a mais adequada para o meu estágio da administração, né? Então, como que eu escolho qual que é a melhor metodologia? Como que eu sei se é a ou se é B? Tem gente, por exemplo, que fez a tartaruga e que não deu certo. Por quê? Porque já estava no estágio de administração mais avançado. E teve que ir para a anotação BPM. Agora, tem gente que quer tentar começar com anotação BPM, mas não consegue. A gente tem que dar um passo atrás. Então, quando que eu vou escolher cada uma dessas notações ou dessas metodologias? Então, dentro desse universo todo, dessas dúvidas todas que a gente tinha, que a gente falou assim, não, então vamos estruturar um treinamento que realmente vai abordar todas essas coisas. Vamos estipular um treinamento? Porque num webinar em uma hora, em meia hora, a gente nunca vai conseguir indicar todas essas soluções e indicar todas essas necessidades. Então, a gente falou assim, não, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um treinamento que vai estruturar. Então, a gente está me falando, são quase 18 horas de treinamento que a gente fala exatamente esse passo a passo. Então, você vai olhar para a sua empresa, você vai estruturar todo o seu modelo de negócio, entender como que você opera, dentro de técnicas formais de administração, você vai entender como que é o bloqueamento de processos, a gente vai fazer pontos de controle, você vai modelar o que deveria ser feito e a gente vai estruturar um gerenciamento por processos. Essa é a nossa indicação. E, por último ainda, a gente vai fazer a relação dessa indicação, dessa modelagem de processos que você vai projetar para a estratégia de negócios da sua empresa. É que tem aqui uma pergunta aqui, de quem? Ó, a Maria colocou ainda assim, ó, tem uma dúvida referente ao subprocesso, como descreva no mapeamento de processos. O Ricardo colocou assim, já emenda a forma atual com as oportunidades de melhoria, aí vira uma bagunça. Quando eu falei, quando a gente coloca no mapeamento de processos, a gente já coloca ali o que a gente quer que o processo vire. E, realmente, vira uma bagunça. Essa dúvida, por exemplo, Maria, referente aos subprocessos, é uma coisa que a gente tem discutido muito, inclusive, dentro do treinamento. É uma coisa que a gente discute bastante. Quando que eu sei que é um processo e quando é um subprocesso? Por exemplo, eu vou dar algumas dicas para vocês aqui, dessa dúvida da Ana Mera Fernanda. Primeira coisa, ele é um subprocesso, se eu tenho 70%, eu vou formar dois subprocessos, quando eu tenho, no mínimo, 70% das características de um único processo. Então, vamos falar, por exemplo, um exemplo que a gente dá, que é bem fácil de entender, é uma pizzaria, por exemplo. E eu tenho a fabricação de pizza e a fabricação de calzone, por exemplo. Eles são dois subprocessos da fabricação do produto deles. Eu sou uma pizzaria, então, eu tenho um produto que é pizza e calzone, só que eles são dois subprocessos. Por quê? Porque eles mantêm 70% das características iguais. Então, daí a gente está falando de um subprocesso. Ou então, quando tem um único processo mesmo, mas esse processo é muito longo. E daí a gente tem algumas formas de fatiar esses subprocessos. Essas são, basicamente, as duas formas de a gente definir isso no processo. Mas é uma dúvida super comum. Quando que eu vou transformar esse subprocesso ou quando é um processo mesmo? Outra dúvida também que a gente tem aqui, que as pessoas sempre nos perguntam, é na formação de macro-processos. Eu vou formar macro-processos sempre da mesma forma? Não, a gente tem formas diferentes. E os processos, eles têm que seguir a anotação do macro-processo. Então, são algumas nuances ali, e que se eu não levar em consideração, eu vou simplesmente preencher um monte de documento e aquilo não vai representar a prática da minha empresa. Eu vou perder tempo com um monte de documento que eu vou mostrar para o auditor e eu não vou utilizar essa ferramenta. É uma ferramenta poderosa de administração da empresa de uma forma realmente a trazer resultados. Então, é essa a nossa intenção. Vocês se veem nessa situação? Sim ou não? Ótimo. Ótimo. Então, vamos lá. Então, o que a gente trouxe aqui para vocês? O que, de fato, a gente vai aprender nesse treinamento? São quatro módulos. Todos os módulos com bastante exercício prático. Então, módulo um, a gente vai entender a empresa e a gente vai ter conceitos gerais de administração de produção. Então, dentro de administração de produção, a gente tem uma parte que fala de função-produção. Então, a gente vai entender a função-produção na sua empresa e entender como a sua empresa opera. Você vai conseguir projetar a sua empresa dentro da teoria da administração. Esse é o módulo um. No módulo dois, a gente vai para a definição ampla de processos. Então, a gente vai estudar a fundo o que é. Então, a gente vai entrar na teoria mesmo. É o módulo mais teórico de todos. A gente vai entender, de fato, o que é um processo? O que é um macro-processo? O que é um sub-processo? O que é processo de back, processo de front? É uma coisa super importante quando a gente vai marcar processos. Quais são os elementos de um processo? Como que eu verifico se aquilo realmente é um processo ou uma atividade? Então, quais são os elementos fixos de um processo? Então, por exemplo, todos os processos têm pessoas ou papéis funcionais. Todos os processos têm rotas e todos os processos têm métricas. Então, como que eu verifico qual que é essa composição ampla de processo? E como que eu vou estruturar um gerenciamento de processos? Então, por exemplo, para eu estruturar um gerenciamento de processos, eu tenho que ter uma análise inicial, um ponto de controle, um mapeamento de processos, um ponto de controle, uma modelagem de processos, um ponto de controle. Então, como que eu vou estruturar esse gerenciamento de processos da minha empresa? Então, é um módulo mais teórico de todos, mas mesmo assim, aplicando aquilo para a realidade da sua empresa. No módulo 3, a gente coloca a mão na massa. Então, a gente começa efetivamente a desempenhar um mapeamento, primeiro o mapeamento de processos e depois a modelagem com base em três técnicas. Então, a gente vai utilizar a técnica do CIPOC, a gente vai utilizar a tartaruga e a anotação BPN. Então, a gente vai estruturar essas três, vai fazer na prática e entender quais das três são mais... as diferenças entre cada um desses três métodos e você vai poder escolher qual que é o mapeamento mais aplicável para a sua empresa. Escolher qual que é a ferramenta mais aplicável para a minha empresa, a gente vai aprender como que a gente vai fazer a modelagem de negócios utilizando essas mesmas ferramentas. E quando que você vai sair de uma ferramenta para a outra. Então, quando que a gente vai fazer a transição de ferramentas, que isso é uma coisa super importante e é super crítica na hora de ser feito, que a gente precisa planejar também. Depois, por último, no quarto módulo, a gente vai falar como que a gente vai relacionar tudo isso que a gente foi feito com a entrega de resultados com a estratégia da empresa, até voltando um pouquinho no módulo 1, que quando a gente fala de administração da produção, a gente está, de fato, integrado isso com a empresa. Então, a gente faz um ciclo completo, fazendo a integração do que a gente aprendeu no módulo 1 e trazendo isso para a prática da empresa. Então, é um treinamento super legal. O módulo patron treinamento é um módulo que eu faço comigo, os outros módulos eu faço sozinha, explicando para vocês, mas é super legal, super denso, super a fundo. Eu não conheço nenhum treinamento do mercado que vá tão a fundo quando a gente fala de mapeamento de processos. O que a gente vê no mercado são treinamentos mais densos. Então, eu tenho certeza que vai ser super legal e tenho certeza que vai agregar muito para todos vocês. O que vocês têm de dúvidas sobre mapeamento de processos? Para perguntar se a gente vai abordar isso, se a gente não vai abordar. Alguma dúvida que vocês já tenham agora, que a gente já conseguiu tirar para vocês? Ricardo Nicocó, burocracia ajuda e atrapalha. Eu acho que burocracia, na forma como fala, só atrapalha. Eu acho que tudo que a gente tem de documento da empresa tem que servir para o resultado. Então, documentos que não servem para nada, eu acho que só atrapalham. O que mais vocês têm dúvida, gente? Ricardo colocou assim, como convencer as pessoas na visão estratégica? Quando a gente tem um mapeamento bem feito, você não precisa convencer, Ricardo. Esse que é o ponto. Quando a gente faz um documento, realmente a gente precisa convencer. Agora, quando a gente faz um mapeamento bem feito na prática e aquilo se demonstra como forma de organização da empresa, a gente realmente não vai precisar convencer ninguém. Eu posso garantir isso para você. A Maria colocou assim, como fazemos o dono do processo entender que ele é quem faz esse mapeamento. Na verdade, tem alguns conceitos, porque o mapeamento de processos, ele não é feito pelo dono do processo. O mapeamento de processos, ele tem ali algumas etapas, como é o que a gente falou. Então, a primeira etapa de mapeamento de processos tem que ter análise inicial. A gente tem duas ferramentas que a gente indica para fazer isso. Uma que é o 5W2H e a outra que é o fluxograma. E nessa análise inicial, a gente entende principalmente a relação entre a empresa. Então, eu entendo exatamente qual que é o fluxo. Então, eu gosto de falar que a gente tem que entender o fio da meada. A gente tem que entender como que a empresa opera de uma forma normal, de uma forma linear, né? Então, eu imagino que eu tenho uma linha que eu tenho que... Aqui é a entrada e aqui é a entrega para o meu cliente. Então, como que essa linha, ela acontece? Isso acontece em uma etapa que a gente chama de análise inicial. Quando a gente faz uma análise inicial bem feita, os processos, eles já vão explodindo. E daí, a gente não tem ali um dono específico de um processo, né? Automaticamente, a linha, ela vai se formando e a gente vai entendendo as etapas com que isso acontece. Isso vai se modelando e depois a gente vai documentar. Então, o mapeamento de processos, ele é definido ali entre entender e documentar. A documentação, sim, é feita responsável pelo processo. Mas o entender a empresa não é feito por uma pessoa. Pelo contrário, é um processo corporativo. E talvez por isso, talvez quando a gente esteja focando só no documento e não na estrutura da empresa e não na organização da empresa, realmente fica difícil para as pessoas entenderem esse documento. Vamos lá. Consegui responder, Maria? Qualquer coisa, se continua aqui, a gente continua conversando. A Michelle falou assim, ó. Passei por esse processo de implantação, é bem delicado. É bem difícil, assim. Ninguém falou que é fácil. A gente tem um tema aqui na empresa, aqui na tempo, que é muito legal. Tipo, não tem um jeito fácil de fazer isso. E, sinceramente, não tem um jeito fácil de fazer uma caminhada de processos. Mas, quando ele é bem feito, o ganho que a empresa tem é absurdo. Por quê? Porque a gente ganha de estrutura de organização. Eu acho que essa é a grande mensagem de hoje. Se eu não tenho uma estrutura robusta na minha empresa, uma estrutura de organização robusta na minha empresa, eu não tenho como ter uma caminhada de processos. Eu não tenho como ter isso bem definido. Então, por isso que as duas coisas, elas andam juntas. E por isso que não é responsabilidade de uma pessoa. Ah, você tem que fazer o seu macramento de processos. Não, porque o mapear processos, ele faz parte de uma estrutura organizacional. O Ricardo colocou assim, ó. A questão é justamente saber o que precisa ser devidamente mapeado e tratado. Estamos mapeando aqui para implementar a ISO e focando nos principais, nos críticos. Então, quem, na verdade, quem fala o que precisa ser mapeado é a estrutura organizacional. É isso que a gente está falando. Ela mesmo já se mostra. Então, quando a gente entende da função da produção, a função ampla da produção, que a gente entende todos os perfis ali, todas as funções existentes na empresa, fica muito fácil saber o que a gente tem que mapear. E outra coisa, o mapeamento, ele muda, tá? Assim, não é porque eu tenho, sei lá, dois escritórios de contabilidade, eu posso ter mapeamentos diferentes, completamente diferentes para escritórios de contabilidade, porque a minha forma de administração, ela muda. A forma como eu administro minha produção, por isso que todo curso começa com a administração da produção. a forma como eu administro a produção da minha empresa, ela faz o processo, ela faz com que o mapeamento de processo seja completamente diferente. Então, vamos lá. As pessoas têm que seguir e ponto. É só isso? É isso? Não, não. Não é isso. Eu acho que o mapeamento de processo, a estrutura organizacional da empresa, ela se adequa ali, né? Ela faz, ela vai... Sabe colchão de água, gente? Você, quando você deita, no começo ele faz um... Ele dá uma mexidinha, mas aí depois que você está ajeitado ali, ele se adequa, você fica confortável. Eu acho que o mapeamento de processos ele é exatamente a mesma coisa, né? Então, eu tenho uma estrutura ali, quando eu vou documentar e mapear, ele dá uma... Ele dá uma... Um leve desconforto ali, mas depois, estando tudo documentado, as coisas tendem a fluir. Eu acho que a mesma ligação, eu acho que a mesma percepção de um colchão de água. A Fernanda falou assim, até que pontos operadores do processo a ser mapeado devem participar do mapeamento de processos. É esse que é o ponto, gente. Vamos lá. Lembra que a gente falou ali, ó? Uma... O gerenciamento, o mapeamento de processos, ele é uma das etapas de uma coisa grande que a gente chama de gerenciamento por processos. Então, quando a gente tem gerenciamento de processos, a gente tem uma caixinha que a gente chama análise inicial, a caixinha 2, que é o mapeamento de processos, a caixinha 3, que é a modelagem de processos, a caixinha 4, que é o PDCA rodando o ponto de controle que faz o voltar. Eu acho o seguinte, a análise inicial é importante que o maior número de pessoas participem para a gente ter uma análise global. Quando a gente vai para o mapeamento de processos, daí é importante que as lideranças estejam envolvidas. Mas a análise inicial, onde a gente tem a coleta de dados, é importante que o maior número de pessoas estejam. Então, eu acho que esse é o ponto. Agora, ainda dentro de mapeamento de processos, a gente tem a estruturação do processo e a gente tem a documentação do processo, que ainda são coisas diferentes, ainda em etapas diferentes a serem feitas. Quando a gente tem, alguém me falou ali, quando a gente falou qual que é o problema do mapeamento de processos, que alguém falou, o conceito é diferente da realidade, exatamente por isso. Porque a gente entende o mapeamento de processos como sendo uma coisa única, quando, na verdade, o mapeamento de processos é uma etapa do todo. E mesmo dentro do mapeamento de processos, eu ainda tenho várias atividades a serem feitas. E, às vezes, as pessoas não entendem exatamente essa tarefa de uma forma ampla, porque a gente quer fazer tudo, sei lá, fazer três em um, quando, na verdade, as pessoas precisam, esses pontos de controle, eles precisam estar muito bem delineados. O Rogério colocou assim, meu mapeamento está hoje em fluxograma, me atende, porém, quero alterar um pouco. Na verdade, Rogério, o que a gente entende, o fluxograma, ele é muito bom para a análise inicial, que é essa análise de entender essa estruturação. Então, para essa análise inicial, a gente gosta bastante do fluxograma, eu, particularmente, é o que mais uso, e o 5W2H também, a gente tem um roteiro bem legal de análise inicial de gerenciamento de processos. Mas, quando a gente vai com mapeamento de processos mesmo, o ideal é que você transforme, se você já trabalha em fluxograma, o ideal é que você transforme isso para uma anotação no IPN, se você já tiver maturidade de gestão para isso, ou então você faz uma passagem intermediária entre o CIFOC ou a tartaruga, a tartaruga tubinada é bem legal para você fazer essa ponte para a anotação do IPN. A gente vai falar bastante disso nesse módulo 3 que eu falei, quando eu vou utilizar cada uma das ferramentas aplicadas. A Juliana colocou assim, responsável pelo processo, ele é responsável do setor? Longe disso, mesmo porque um processo, um único processo, ele pode passar por vários setores. então isso é uma coisa que a gente fala, o processo não está relacionado com o setor nem com a área de negócio, mas o processo que está ligado com o resultado a ser entregue. Então, para o resultado a ser entregue, eu tenho vários setores envolvidos. Por exemplo, vou dar um exemplo do que está acontecendo aqui exatamente nesse momento. A gente está fazendo um webinar aqui, então a gente tem um processo de elaboração de webinars aqui na TEM. Então, como que funciona esse processo? A gente tem ideia, os consultores, eu e o Igor, a gente fala, tipo, me entendo. Mais ou menos isso que acontece. Daí a gente vira para a Laís e para a TAP, a Laís está aqui do meu lado, ela não me deixa mentir, a gente vira e fala assim, eu quero fazer um webinar no dia tal sobre tal coisa. Daí a gente está, então me passa as informações, a gente passa todas as informações, eles fazem toda a divulgação ali, eles muitas vezes utilizam ainda com o rabo que é o nosso designer, que ainda é um outro profissional, um outro setor ali, às vezes eles utilizam o Conrado para fazer algum designer, alguma coisa, e daí chega aqui no dia, daí vem o Conrado, mas aí não como designer, mas como processo de vídeo, ele monta aqui, então aqui a gente tem uma parafernada, vocês veem aqui, a gente bonitinho, mas tem câmera, tem luz especial, ele vem, monta aqui toda a estrutura, a gente tem um processo de back, então lembra que eu falei que tem processo de back-end, de front-end, então a gente tem um processo de back-end, que faz todo o processo de transmissão aqui para vocês, então é um processo e a gente falou aqui de, vamos falar de três departamentos, então a área técnica, a área de marketing, a área de produção de vídeo e de designer, então assim, eu tenho cinco áreas diferentes da empresa para um único processo que é a elaboração de web, então aqui fica claro que o processo não está relacionado com o departamento, ficou claro, Juliana? Gente, já passou oito minutos, mas eu vou responder as dúvidas de vocês aqui, tá? A Gabriela colocou assim, qual regra deve-se seguir para realizar um mapeamento envolvendo vários setores de maneira mais simples e fácil de se entender? Ou, na verdade, tem várias técnicas bem simples de se fazer novamente o processo, eu acho que a mais simples de todas é o CIPOC, que é o mais simples de se fazer, mas você só vai conseguir saber qual é a técnica que você vai utilizar com levantamento bem feito. Então assim, a dica que eu dou nesse caso aqui, então faz um fluxograma, entendendo a operação. Quando a gente fala de análise inicial de fluxograma, o que vocês têm que ter em mente? Do momento em que o meu cliente faz o pedido, em que eu converso com o meu cliente, até a entrega do cliente, se eu fosse colocar isso numa sequência cronológica, quais seriam as etapas a serem cumpridas? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é entender como que é a estrutura da empresa. Com base nisso, eu vou entender a quantidade de processos envolvidos e aí eu vou definir qual que é o meu mapeamento mais fácil. mas, em tese, a forma mais fácil da gente fazer mapeamento de processos, a mais fácil não. A técnica mais simples de mapeamento de processos é o sufoque. E daí, também, no treinamento, a gente vai falar dos pontos positivos e negativos de cada um. Também, por ser uma ferramenta bem simples, ela precisa que eu tenha alguns documentos atrelados a isso também. Esse é outro assunto, mas a mais simples, então, faz um fluxograma, entende a estrutura, porta a empresa e você faz um sepouque que daí é mais simples. Vamos lá, tem bastante dúvida aqui. O Ricardo colocou assim, acho que o envolvimento do dono do processo é importante para a visão do negócio como um todo. Melhor o engajamento. O que acham? É, exatamente isso, tem que ter. Mas não é ele, não é ele sozinho que vai fazer, entendeu? O mapeamento de processos ele não é uma coisa de uma pessoa só. É fundamental, inclusive a liderança que ela tem que estar em todos, nessas, todas as caixinhas, tem que estar na análise inicial, tem que estar no mapeamento, é imprescindível que tem que esteja na modelagem de processos, né? Então, tem que estar, mas não só ele, eu não vou entregar um papel em branco para o dono do processo e falar, preencha aí. Isso não é mapear processos, tá, gente? Então, foi nessa situação que eu quis dizer. O Gilberto colocou assim, de forma genérica, existe uma reação ao mapeamento, porque ao documentar os coordenadores do processo receiam que perderão a autonomia. Exatamente isso, assim, né? Complementando até com a minha resposta do Ricardo, se eu dou um documento ali para ele, que eu só me falo ali como que você faz, realmente isso cria uma resistência. processos. Agora, se eu estou entendendo como que a empresa opera, se eu utilizo mapeamento de processos como forma de identificar gargalos, que eu consiga mentir esses gargalos, eu consigo fazer uma modelagem para melhorar esse resultado, olha, eu ainda não conheci nenhum líder, nenhum dono de processo, nenhum líder que não vai querer ter um resultado melhor. Se tem ali algum, é, sei lá, então está muito desanimado, porque todas as lideranças que eu conheci até hoje, eles, quando a gente fala de identificar gargalos e melhorar e modelar para que a gente consiga ter melhores resultados, todos compraram a ideia. O Ricardo, assim, quem, agora, coloca aí o que você faz, daí realmente entendam a diferença ali da forma como a gente coloca, né? o Ricardo, assim, quem da estrutura organizacional tem que estar no mesmo nível de conhecimento para que o mapeamento seja eficaz. Ou, na verdade, eu preciso ter para fazer uma gerência de processos bem feita, né? Porque lembra que eu estou falando que o mapeamento de processos é uma das etapas de um gerente de processos. Então, para a gerência de processos, é importante ter alguém que tenha essa noção de todo e que vai direcionar o trabalho a ser feito, né? Então, uma pessoa que realmente tem esse conhecimento, que entendeu como que funciona o gerenciamento do processo da empresa e que vai guiar o trabalho, né? Como que o trabalho tem que ser feito, é uma coisa super legal. É óbvio que quanto mais pessoas conhecerem o assunto, fica mais fácil, porque o esforço de retransmitir toda essa informação é menor. Mas, se tiver uma pessoa que realmente entendeu de forma ampla, de forma robusta como operar um gerenciamento com processos, já é um super de um resultado. A Laís colocou aqui, quem quiser garantir a vaga na pré-venda do curso e acessar o link, eu vou continuar respondendo as dúvidas aqui, mas é uma coisa importante a separar, quem quiser hoje a reserva até segunda-feira e fizer o pagamento até segunda-feira da pré-reserva do curso, vai ter 50% de desconto. Então, acessem o link da Laís ali, que a Laís colocou aqui no chat, para vocês terem 50% de desconto, mas aí tem que fazer a compra até segunda-feira. O curso vai ser liberado em maio, na segunda semana de maio o curso vai estar liberado, então você vai pagar antecipado, vai ter uma, vai sofrer um pouquinho ali de ansiedade, mas vale a pena. A Juliana colocou assim, mapear os processos serem identificados setores críticos e mapear os processos? Não. Mapear processos é estruturado a sua empresa, documentar a forma como a sua empresa opera. Isso, de forma genérica, mapear processos é isso, é estruturar e organizar e documentar. E daí, existem várias técnicas para isso. Os processos, eles podem ser nomeados, a forma mais comum de nomear os processos são processos principais, processos de apoio. E daí, dentro disso, a gente tem atividades que são atividades críticas para o resultado do processo. Então, nesse caso aqui, a gente está separando, né, atividades críticas é diferente de processos. O Ricardo colocou assim, qual o tempo estimado para um processo desses? Eu não entendi a sua pergunta. Ricardo, depois, se você quiser colocar ali de novo. Aqui, ah, sei que depende de cada empresa, mas tem um tempo médio que uma empresa pequena consiga implementar um projeto desses? Olha, para fazer o processo completo, a gerência de processos completo, a gente pode destacar ali um ano para colher todos os resultados, né, análise inicial, mapeamento de processos, estabelecimento de pontos de controle para análise de GH, modelagem, gerenciar pontos de controle de novo para a gente verificar os resultados planejados e elaborar algum mapeamento, o processo completo não está ali um ano. O Marcos colocou assim, o processo comercial, tem o comercial corporativo e o comercial home, que são dois gestores diferentes, donos do processo e atividades diferentes. Montei dois processos. Ou, se, porque um processo, ele existe para entregar um resultado, né, a gente até brincou aqui, quando a gente estava falando desse treinamento aqui junto com os nossos consultores, que às vezes as pessoas viram e falam assim, ah, meu processo é produtivo, todo processo é produtivo, gente, porque todo processo produz alguma coisa, eu posso ter processos de produção, né, e daí é uma coisa, mas assim, nunca mais falem na literatura, conceitualmente falando, processo produtivo, todo processo produtivo, né, então a gente tem processo de produção, mas o processo, eles sempre precisam entregar algum resultado, no caso do comercial, a não ser que vocês entreguem resultados diferentes, por exemplo, já trabalhei numa empresa que tinha uma venda de varejo e tinha uma venda de atacado, por exemplo, daí são entregas diferentes, porque são produtos diferentes inclusive que eu estou entregando, daí realmente são dois processos distintos, agora, se eu tenho um processo venda que um acontece internamente, outro acontece fora da empresa, mas o resultado é exatamente o mesmo, daí é um processo só, com atividades aí um pouco diferentes, e daí eu posso ter dois subprocessos, que é o que a gente perguntou ali, acho que alguém perguntou, o plano que fica o subprocesso, é nesse caso, é o mesmo resultado, eu posso ter esses dois subprocessos com atividades diferentes, o curso vai colocar assim, o curso também, vamos também identificar a interação de processos? Sim, na verdade a gente vai falar dos quatro tipos de macro processo, como que a gente identifica a interação entre os quatro tipos de macro processo, para você identificar como que você vai fazer a interação na sua empresa. Ricardo falou assim, meu chefe quer isso em três meses, você pode fazer um mapeamento, um mapeamento bem feito em três meses, mas você não vai fazer a gerência por processos em três meses, porque para fazer a gerência por processos, a gente precisa colocar o processo para rodar, fazer a análise inicial, fazer um mapeamento de processos, identificar pontos de gargalo, depois fazer um processo de modelagem de processos, em três meses a gente não tem tempo de análise de gargalo, para identificar padrões de gargalo para a gente conseguir fazer a modelagem de processos, então, mais um mapeamento bem feito, você consegue sem fazer em três meses. A Vanessa, assim, você tem um modelo de formulário para realizar um mapeamento de processos e pode disponibilizar? A gente tem aqui na Tempo que a gente utiliza a tartaruga, que é uma das ferramentas que eu acho uma das mais completas para se fazer mapeamento de processos e eu posso disponibilizar, sim, que é um modelo que a gente utiliza aqui na Tempo. Eleitor Ferrar, não está nada, você vai ver, se você fizer um mapeamento de processos e vai ter tanto resultado na sua empresa, seu chefe vai até falar, não, tudo bem, vamos aumentar um pouquinho esse prazo. O César colocou assim, para finalizar a compra do curso agora, será necessário algum cupom de desconto ou o preço que já está lá na compra já está com desconto? Já está com desconto. Aqui a gente tem a ajuda dos universitários. Vamos lá, Vanessa. Outra pergunta é que normalmente eu venho mapeando cada processo dentro da instituição, tendo como base o organograma, mas a certificadora que está atuando na empresa está criando um mapa de processo com base no processo estratégico, está certo? O principal é que eles, o principal é que realmente vai ter impacto no todo. Aí eles dizem toda a cadeia desse processo. Como você sugere fazer isso? Tem modelo de formulário para isso? Eles, inclusive, querem que já entrem com risco nele. Hoje eu faço distinto. Eu tenho mapamento de processos, tenho de risco, em formulários distintos. A gente tem aqui para fazer tudo junto, se você quiser uma ferramenta para fazer tudo junto, você vai utilizar a tartaruga turbinada, a Laís vai mandar aqui para todo mundo, todo mundo que está participando, a tartaruga, que der o que você faz tudo junto. Agora, como que você vai linkar isso com a estratégia da empresa, com o processo de negócio da empresa? Daí a gente vai ensinar isso bastante no treinamento, como que você vai ter o resultado e como que você vai linkar isso com a estratégia da empresa. Mas para fazer tudo junto, a gente vai disponibilizar mapamento de processos. Acabaram as perguntas, acho que tem só mais, deixa eu ver. É, pergunta aqui, já foi respondido. Mais alguma dúvida, pessoal? A Thaís já até mandou aqui o link da Tartaruga terminada aqui no chat, vocês já podem fazer o download aqui, automático. Então, é isso, pessoal, é um assunto que realmente ele é inesgotável, né? E, assim, podem, podem comprar o treinamento, assim, a gente está aqui dando a cara a tapa semanalmente. Então, se for ruim, vocês podem mesmo falar aqui, ó, não gostei, mas assim, a gente está fazendo uma coisa bem completa, bem densa, para vocês terem uma noção, por exemplo, o mesmo treinamento que a gente vai disponibilizar para vocês, é o treinamento interno para os nossos consultores. Então, para vocês entenderem o nível técnico desse mapeamento, o nível de profundidade desse mapeamento é o mesmo que os nossos consultores recebem aqui da TEMP. Então, o Fernando colocou, por que o nome da ferramenta é Tartaruga? A Tartaruga original, a gente até tem a representação no slide do treinamento, mesmo, a Tartaruga original, ele tinha uma caixinha no meio e daí ele tinha são três caixinhas em volta. Então, quando olhando de cima, aparecia uma Tartaruga, assim, com o casco no meio e com as perninhas, assim. Então, por isso que chamou Tartaruga, a ferramenta chama Tartaruga de Crosby, ferramenta, nome técnico, chama Tartaruga de Crosby. e daí a gente fez a Tartaruga turbinada, que daí não nos parece nada com Tartaruga, por isso que a gente falou Tartaruga turbinada. Tem uma pergunta aqui do YouTube também, que eu vou aproveitar aqui para responder. Bom dia, qual a granularidade que deve ser mostrada numa nova qualidade quando pedem que deve ser mostrada como os processos se relacionam? Nesse caso, seria ideal mostrar somente os macroprocessos e organizar através de processos principais de apoio e estratégicos. Nesse caso, eu recomendo realmente que você faça um macroprocesso bem feito e que você indique a relação entre esses processos, né? Então, entendendo qual que é a entrega principal. E depois, em documentos específicos, você vai fazendo a definição da estratégia. Uma coisa que é importante aqui, por exemplo, que você colocou ali processos principais de apoio e de estratégia. Na verdade, quando a gente vai para a literatura, a gente entende dois tipos, a gente entende que a gente tem basicamente dois tipos de processos, que são processos principais ou processos de apoio, que também podem chamar processos principais processos primários ou secundários. Então, basicamente, gente, a gente tem dois tipos de processos, que são esses. Esses processos, eles podem ser processos gerenciais ou processos operacionais ou uma mescla dos dois. Então, eu não tenho processo estratégico e processo de apoio ou principal. Eu tenho processo primário, secundário, e esses processos, eles ainda têm uma subclassificação que podem ser gerenciais ou operacionais. Vamos lá, tem mais aqui. Empresas com mapas muito complexos, como orientar? Quantos focais seriam os mesmos que alimentariam os cartões quipiais ou não os dados, mas os campos de atuação? Quando a gente vai para mapas muito complexos, a gente precisa, primeiro, entender se é um macro processo. Então, porque, vamos lá, gente, por mais que a estruturação, a estrutura da empresa seja uma estrutura complexa, o mapeamento de processo, ele tem que vir para facilitar. Então, veja que, dentro de uma estrutura super complexa, eu tenho os processos que vão documentar isso e que vão facilitar a minha interação. Então, se estão com mapas muito complexos, a gente precisa verificar a aderência de espanteza. Como que está o seu macro processo? No seu macro processo, você consegue, de forma clara, ver essa linha que eu falei, de onde começa e onde termina e como que acontecem essas estruturações. Então, isso é um ponto importante. pontos focais seriam os mesmos que alimentariam os QPIs. Os QPIs, a gente vai falar ali no módulo 4, quando a gente vai relacionar com a estratégia, é a forma de medir o processo. A gente só vai falar de QPIs quando os nossos processos estão muito bem documentados, sistematizados e documentados. E daí, depois disso, que a gente vai falar de QPIs, que daí é relacionado com a estrutura da empresa. Mesmo porque indicadores de processo não são indicadores de performance e que são os papeais. Então, realmente, é um universo um pouco mais complexo, é um universo um pouco mais denso, mas só toma cuidado para não misturar as estações, para não deixar uma coisa muito complexa que justamente que a justificativa deles é facilitar, não dificultar. Então, cuidado, documentações complexas, não quer dizer que seja uma ferramenta bem feita. Bom dia, acho esse foco uma excelente ferramenta para uma ferramenta de processo que vai ser mais detalhada, você concorda? Na verdade, eu acho esse foco uma ótima ferramenta, mas ele é mais simples. Quando a gente vai, por exemplo, para a plantação BPM, por exemplo, a gente tem um nível de detalhes maior, ainda mais quando a gente começa a separar isso em raias, a gente consegue ter... Então, eu acho esse foco super legal, mas como uma ferramenta de entrada, e não como uma ferramenta que tem um nível de detalhamento muito grande. No mapeamento de processo, será descrito sobre instituições de trabalho? Pode ser, se for uma obrigatoriedade, pode ser que sim, mas não é uma exigência. Tem mais aqui, como é a questão da definição da entrega do resultado final desse mapeamento? sempre é com um indicador ou pode ser com uma evidência. Você recomenda classificar os indicadores como? No caso, já colocaram isso na política da qualidade? Ixi! Agora a gente começou a entrar. Então, vamos lá, gente. Metodologia de gerência de processos. Lembra que o mapeamento de processos é uma caixinha dentro de uma metodologia de gerência de processos. Primeiro, a gente vai fazer a análise inicial, a gente vai entender como que a empresa oferta. entendendo como a empresa opera, a gente vai sistematizar os processos e documentar esses processos e a gente vai estabelecer indicadores, então, na verdade, são métricas, não necessariamente são indicadores, mas são métricas que eu vou identificar o bom funcionamento, a correta entrega desses produtos, desses processos aqui. Quando eu coloco isso daqui para rodar, esse mapeamento de processo sistematizado com os resultados, eu vou começar a identificar gargalos na minha operação. Então, eu tenho um tempo de análise para identificar padrões, padrões fixos que eu vou fazer análise de gargalos e em cima disso eu vou modelar aquele processo para identificar como que eu consigo resolver aqueles problemas e como que o processo então tem que ser feito, então eu saio de como é para eu ver então como que esse processo tem que ser para diminuir aquele gargalo, para diminuir aquela falha de operação, eu faço a modelagem de processo, eu implemento a modelagem de processo e daí eu vou ter indicadores de performance para verificar o quanto mais eu fui eficaz dentro daquele processo. Então, é uma coisa crescente. A política da qualidade já é outra coisa, a política da qualidade ele é um compromisso que a empresa tem com o sistema de gestão no caso para o sistema de gestão na qualidade. Olha, eu me comprometo a fazer o sistema de gestão na qualidade bem feito. Para isso, eu vou ter uma abordagem de processo, eu vou atender meu cliente, então são coisas diferentes. Certo? Gente, ficou claro? Vocês têm alguma, mais alguma dúvida? Aproveita aqui para a gente responder. A gente vai se encontrar bastante ali ao longo do treinamento, ficaria muito feliz quem fizesse com a gente esse treinamento, eu tenho certeza que vai ser uma boa ferramenta se utilizava na empresa. Então, é isso, gente, eu falei uma hora, para quem era para falar meia hora, falei uma hora, mas espero que eu tenha conseguido tirar as dúvidas de vocês. Espero vocês, então, no nosso treinamento. Semana que vem a gente tem outros webinars, tem um webinar com o Igor falando de consultoria para a implementação do sistema de gestão, super legal, não percam e a gente se vê ainda até o final do mês em outros temas. Bom, até mais, bom dia para vocês. Obrigado. Obrigado.